Secretário do Estado Terras e Propriedade, a mediação do advogado para a disputa Rai Privado Ida e a Tibar. Quarta-feira, o secretário do Estado Terras e Propriedade, a mediação do advogado, que resolução a disputa Rai e a Tibar, que o governo se utiliza a construção terminal e a área Porto Tibar, que o advogado privado, Câncio Freitas Atetem, que a presença e a mediação representa a cliente, onde busca a solução para a disputa Rai. A discussão entre a Amin e o Diretor Terras e a Propriedade, a presença e o governo, Amin, concorda. Câncio Freitas Atetem, a mediação da parte de Rua e a uma concordância abalou, mas se o processo não era, também nem cliente, que contribuiu ao processo de desenvolvimento do país, também nem o governo considera Rai Nãim. O governo que se tornou a luta, a gente vai conseguir, a minha ação é cidadã, a minha contribui, também é entre esse estado, entre essa nação, entre essa sociedade, entre esses ame empresários e os irmãos, também é a Câncio Freitas Atleta, e o país da nação, também é uma coisa que a minha contribuiu, mas é a minha o governo, para não saber, respondemos a minha direita, também, a minha documentação legal, A gente não vai colocar o título do direito de propriedade, mas não tem uma caminhada, mas não tem uma caminhada privada. Dado um processo roto com a Bahreiné e o secretário do Estado ter as propriedades, não tem resposta positiva. Enquanto o Bahreiné do Estado precisa construir o terminal Porto Tibarné, há muito método do sítio quadrado, não tem Bahreiné, e não tem tolo. João da Costa, com a RTTL. Se você tiver informações não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se inscreva no canal e ative o comentário, se inscreva no canal e ative o sininho.